Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Cifra Numérica Violão Mais Fácil. Este é o primeiro vídeo do ano e em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus pelas ricas bênçãos que Ele tem nos concedido e agradeço a Deus também pela sua vida. Você que é inscrito no canal, você que acompanha os vídeos por aqui, já somos mais de dois mil inscritos no canal. Então eu quero agradecer a Deus, agradeço pela sua vida, quero que Deus te abençoe grandemente e que os acordes que você não conseguia fazer no ano passado que você consiga fazer nesse ano, os ritmos que você não conseguiu, você vai conseguir fazer nesse ano, se Deus quiser, você treinando, você vai chegar lá. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva também, porque aqui nós estamos postando sempre vídeos de uma maneira mais fácil para você tocar violão, ukulele, inclusive hoje nós vamos fazer um vídeo sobre ukulele, um hino da harpa, um hino 10 da harpa, um ritmo fácil, acordes fáceis, e você pode também usar os mesmos acordes que eu vou usar no violão, no ukulele, aliás, você pode usar também no violão, a cifra, você vai usar a cifra, os acordes você vai fazer diferente, mas a cifra e o ritmo você pode usar as mesmas para o violão. Eu vou deixar o desenho no acorde do ukulele e vou deixar o desenho também no acorde do violão aqui, então você pode acompanhar os dois, se você tem o violão e você tem o ukulele, você pode treinar os dois. Ao mesmo tempo, treinando o violão, depois retrando o ukulele, você começa a tocar os dois instrumentos de uma maneira bem fácil. Agradeço a você, que você é inscrito, que você não se inscreveu, se inscreve, deixa o seu like também para ajudar no canal, deixa o seu comentário para você, para mim saber o que você achou do vídeo, se você tem alguma sugestão, se você tem algum hino que você quer pedir para você fazer no próximo vídeo, vai pedindo aí. Eu tenho vários pedidos anotados aqui já, eu não fiz tosas ainda porque falta de tempo, mas assim como for sobrando o tempo, eu vou fazendo aqui, eu vou postando, tá? Para ajudar, é para ajudar vocês que querem tocar o seu instrumento aí, querem louvar a Deus, querem adorar o Senhor na igreja, querem tocar em casa, querem tocar nos cultos aí, nas casas, nos cultos a livre, onde tiver. Então eu estou fazendo da maneira bem fácil, para ajudar mesmo. E tem a apostila também, quem quiser a apostila, pede que eu vou mandar a apostila também para você treinar aí em casa, com todos os campos harmônicos para você treinar, com todos os desenhos aí, dos acordes aí. Aí você vai treinar, você vai ficar bom também aí para tocar o seu instrumento e usar na obra de Deus também, tá? Na igreja, usar aí nos cultos. Então acompanha o vídeo aí, eu vou deixar o ritmo, vou deixar a cifra certinho, tudo certinho aí para você acompanhar e já ficar fácil de tocar, tá bom? Então eu estou usando esse instrumento aqui hoje, tá? Ele não é um ukulele original, ele era um violão, tá? Era um violão infantil, mas eu coloquei as cordas de ukulele e afinei como ukulele para poder fazer os vídeos de ukulele que as pessoas estavam pedindo. Mas assim que eu puder, eu vou comprar um ukulele também, para me treinar também. Mas enquanto isso, eu vou usando esse. Eu até gosto, porque ele tem as cordas que ficam um pouco mais distanciadas aqui, para fazer os acordes, para mim é até mais fácil, porque a minha mão no ukulele ficava meio apertada, né? Então eu até gosto de usar esse aqui, tá bom? Mas acompanha o vídeo então e deixe seu comentário, tá? E compartilhe com seus amigos também, para que mais pessoas possam também ser abençoadas. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. Glória ao Filho, cujo trono é os céus. Dá-lhe glória ao remédio, cujo trono é os céus. Dá-lhe glória aos céus, com seu sangue limpo ao pecado. Dê-vos nós, o Santo Espírito, mil louvores por seu dom. Por sua graça tão imensa, glória a ele e ele é bom. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias ao remédio, com seu sangue limpo ao pecado. Glória a Deus, glória aos céus, com seu sangue limpo ao pecado. Glória a glória ao reino, com seu sangue limpo ao reino. Glória a glória ao reino, com seu sangue limpo ao reino e o meu Deus. Os acordes que vão ser utilizados para tocar o louvor, eu te louvo, que é o número 10 da harpa cristã, vai ser o ré maior, tá? Ré maior, dedo 1, dedo 2 e dedo 3. Esse é o acorde de ré maior, 1, 2 e 3, aqui na segunda casa. Ré, o mi menor, né? Dedo 1, dedo 2 e dedo 3. Então, 1, 2 e 3. O lá maior com sétima, né? Dedo 1 aqui. Sol, dedo 1. Esse é o lá maior com sétima. E o sol maior, né? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Sol maior. Então, esse vai ser o ritmo que nós vamos utilizar. É o ritmo de rock, tá? O ritmo de rock é... Eu vou deixar o desenho nas frestinhas, você acompanha aí, ó. É polegar. Aí, dedo, indicador, médio e anelar. E aí, depois, indicador. E termina com os dedos, indicador, médio e anelar. Então, fica assim. Então, vai ir no tempo, né? Agora, com as mudanças de acordes. Percebeu que a mudança de acorde é no polegar, né? Então, ó. Vai ter uma parte aí que vai ter que cortar o ritmo, tá? Sempre nos finais das frases aí, de todas elas, da estrofe também, como do refrão. Tem que cortar o ritmo. Você começa em Ré maior. Aí, quando você bater os dedos aqui, aí você já muda para o acorde de Lá, né? Com 7. Aí, você termina a batida. Então, ficaria assim, ó. Então, você tem que treinar essa passagem aqui primeiro, né? Para depois, quando você estiver tocando, você conseguir fazer a mudança dentro do tempo. Então, cantando, né? Vou fazer um pedacinho aqui. É a primeira estrofe ali, ó. Acho que está na linha de baixo. O universo lhe pertence, né? Então, é... O universo lhe pertence Glória a si ao nosso Deus Percebeu? Então, é na hora de falar. Glória a si ao nosso Deus Então, você corta a batida. Treinando, consegue. Treina com calma, devagarinho. Depois, você vai tocar e cantar. Você vai conseguir fazer essa passagem. E aí, você vai ter que fazer essa passagem. E aí, você vai ter que fazer essa passagem.